Música Deixa eu primeiro me apresentar, vamos ver se ele abre ali o nosso QR Code. Meu nome é René de Paula, antes que vocês procurarem no Google e aparecer alguém pelado, não fui eu. Eu aviso isso de antemão porque eu tenho um homônimo que é fotógrafo de gente muito desinibida, gente assim que é acalorada, então se tiver alguém de biquíni, cueca, foi o outro René de Paula, não fui eu. Esse daqui sou eu. Eu estou aqui representando a LocalWeb, mas eu não estou para falar da própria empresa. Eu estou aqui para contar algumas coisas que a gente aprendeu circulando e também para contar uma história que eu acho que pode ser oportuna e interessante aqui nesse contexto. Eu tenho um cargo bastante interessante na LocalWeb. Talvez acho que ao invés de dar um nome, talvez valha a pena explicar mais ou menos, porque aí vai fazer sentido tudo o que a gente vai fazer por aqui. O que acontece? A LocalWeb tem uns duzentos e poucos mil clientes, dos quais uma fração é gente que faz web. Eu não sei quem aqui exatamente faz web para os outros, mas uma parcela dos nossos clientes é esse. Então a gente percebeu que isso é praticamente um ecossistema digital. Vamos imaginar que o mundo digital brasileiro seja um ecossistema, a gente tem uma posição privilegiada, porque a gente atende todo mundo, do pequenininho ao grandão. Tem lojas Maris aqui falando, clientes nossos, camiseteria, a gente atende todo mundo. E a questão é, como é que esse ecossistema pode crescer? O meu papel é ajudar esse ecossistema a crescer, ajudando os parceiros a crescer. Então o meu papel dentro da LocalWeb não é um papel comercial, é de entender como é que funciona esse ecossistema e de que maneira a gente pode alavancar os negócios de alguém como o Decaprio que está aqui, ou de vocês. Então é esse o meu papel, é um papel de foco no ecossistema digital, não é um papel comercial. E aí o que é muito legal dessa história, é que a gente acaba conhecendo muito o Brasil. E acho que é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. A gente acabou de fazer uma maratona, praticamente, a gente rodou seis capitais com o evento nosso. Recentemente eu estive em Cuiabá, no encontro de Feiro do Empreendedor, etc. E quando a gente viaja o Brasil, a gente percebe que inovação é sempre uma bolada nas costas. Ela sempre vem de onde a gente menos imagina. E tem muita coisa acontecendo, não na Vila Olímpia, não no Shopping Guatemi, não no Jardim Sul, tem muita coisa acontecendo onde a gente menos espera. Então é essa sacudida que eu quero dar aqui com vocês, tá bom? Eu não sei se vocês viram o jornal ontem, vocês viram o jornal ontem? Quem é esse cara? É o cara que vai suceder Steve Jobs, certo? Então, não me interessa, porque o que me interessa, na verdade, é o que estava um pouquinho abaixo, que diz o seguinte, renda sobe e pressiona consumo. Eu estou chamando essa história, chamando a atenção para essa manchete, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. A gente está num momento muito interessante, inesperado, para não dizer milagroso, em que de uma hora para outra, a gente tem uma quantidade gigante de gente comprando pela primeira vez, entrando na internet pela primeira vez, com N expectativas, e a questão é como é que a gente atende, quem são essas pessoas. Tanto é que eu tenho duas coisas aqui. Se eu quisesse mostrar uma coisa revolucionária para vocês, eu mostraria um Samsung Galaxy S2, Android? Não. Revolucionário foi ter comprado esse troço no Extra. Eu fui comprar algum carrinho de compras e comprei isso aqui em 18 vezes de 50 reais. É isso que está acontecendo, é isso que está movendo o e-commerce no Brasil. Não é o Samsung, e até vou mostrar uns números legais para a gente tirar um pouco o salto alto. Eu não gosto muito de salto alto, não. Então vamos lá. O que é isso daqui? Não, para mim isso daqui é why? Why? Por que a gente está pensando em geração Y, vírgula, eu ia falar um palavrão, mas deixa para lá. Por que a gente pensa em geração Y? Eu nasci na Revolução de 64, meu pai não foi para a Segunda Guerra, meu avô não estava, sei lá onde, eu não fui para o Iraque. A gente é Brasil. A gente é Brasil, e isso que eu estou contando da ascensão da nova classe média digital é um fenômeno essencialmente brasileiro. Então eu acho um absoluto desperdício de foco e de tempo a gente focar em geração Y. Então outra pergunta, para mim, a minha tese é geração BR. É isso que eu quero entender. Vocês já tentaram falar com consumidores de Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Londrina, Bauru, é isso aí, geração BR. Só para exemplificar, esses dias um colega meu perguntou, Renê, você sabe como é a distribuição de iPhones no Brasil? Eu falei, porra, não. Mas o que eu fiz? Eu entrei no Google Analytics do site da LocalWeb, que a gente tem alguns milhões de visitas, milhões, não é pouca coisa. E é um site de e-commerce, porque a gente vende online. Aí eu puxei, mostra para mim os acessos por mobile. E aí ele me deu isso. O que vocês estão vendo? Uma relativa concentração. Aí você fala, é, não espanta muito os números, não, está um pouco concentrado. Então eu vou mostrar para vocês. Se você fizer o drill down, das milhões e milhões de visitas, visitas por mobile, 55 mil. Olha a concentração. São Paulo com 24 mil. Rio, que é o segundo, 6. BH, que é o terceiro, 3. Aonde vocês estão vendo geração Y? Brasil não é Silicon Valley. É isso aqui. A gente estava falando outro dia com um parceiro, que ele tem uma agência de web, em formiga, formiga fica perto de Divinópolis, que fica longe de Belo Horizonte. E o cara não dá conta da demanda dele. Porque realmente a demanda dele digital está bombando. E você sabe qual é o problema? Ele mostrou dois problemas em formiga. Primeiro, a banda dos caras é 600k, então como é que você vende internet a 600k? A segunda questão, a gente mostrou metodologias ágeis. Quem usa metodologias ágeis aqui, né? A gente usa um monte de post-it colorido. Ele falou, putz, a gente não consegue adotar isso em formiga. Eu falei, por quê? É tão legal, eu falei, não tem post-it colorido. Então, bem-vindo, bem-vindo ao Brasil real. Então, voltando para a questão do why aqui, por que a gente fica tão encantado quando a gente está sentado em cima de uma oportunidade literalmente massiva? Essa é a grande questão. Então, eu vou fazer uma provocação. Alguém tem ideia do que é isso daqui? Não. Isso daqui, na Idade Média, era vendido a peso de ouro. Aliás, isso daqui só um rei compraria. Só um príncipe compraria. Isso é um chifre de? Muito bem. Que é desse bicho. O que é isso daqui? Não é o pôneis malditos. Mas é um? Não é um unicórnio? É legal, né? Unicórnio. Vocês sabem o que é um unicórnio? Existe unicórnio? Não. Se não existe, como é que todo mundo sabe o que isso é um unicórnio? Então, eu vou contar cinco minutos de uma historinha que eu acho legal, que é a seguinte. Está aí um unicórnio. Eu vi na parede, num restaurante, em Buenos Aires, de um hotel chamado Faina. Aliás, eu até recomendo, lugar romântico para caramba. É meio estranho esse monte de unicórnio aí e tal. Mas a história do unicórnio, se é um animal imaginário, como é que isso daqui era vendido na Idade Média? A peso de ouro. Tinha propriedades mágicas. Curava qualquer doença. Deve dar para fazer outras coisas com isso daí também, que eu não quero nem imaginar. Mas deixa para lá. Mas eu sei que era caro. Então, acho que o spam na época era de tipo de unicórnio, não era de viagra. Então, da onde vinha isso? Vamos imaginar, se vocês forem pensar em que tipo de bicho que vem isso, vamos imaginar, desenha aí de que bicho vem isso. Talvez vocês desenhassem isso. Aí você fala, pô, mas isso é feio para caramba. Eu prefiro pôneis malditos lá. Mas, na real, aquilo vem disso daqui. De uma criatura chamada narval, que é uma baleia. Ou seja, o pessoal no Mar do Norte sacou que tinha demanda pela história do unicórnio, falou, meu, vamos enganar os trouxas. A gente mata a baleia, vende a porra do chifre e os caras vão comprar esse trouxas todo até direito. Aí vem a grande pergunta, pô, e da onde que saiu a história do unicórnio? É que na Grécia não tinha o Wikipedia, não tinha câmera digital, não tinha smartphone. Aí um cara resolveu escrever um livro sobre os animais maravilhosos do mundo. E ele escreveu sobre um animal maravilhoso, que ele tinha visto na Índia, que era um animal com chifre na testa, que era um animal ferozíssimo e tal. Era isso. Era um rinoceronte. Então, telefone sem fio. Como é que o rinoceronte virou um unicórnio, eu não sei. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente gosta dos pôneis malditos. A gente gosta de pensar em geração Y. A gente gosta de pensar em mobilidade, em Vila Olímpia, em palavras em inglês e tal. Mas a nossa realidade brasileira é tão massiva, tão desafiadora e tão poderosa quanto um rinoceronte. Então, foco. Esse é o grande foco dessa história. Alguns meses atrás, o Estadão publicou essa matéria aqui. O e-commerce travou. Travou por quê? O servidor deu pau. Porque quando trava o servidor, todo mundo liga para a gente e a gente sabe o que ia acontecer. Foi bom o servidor? Não foi. Na verdade, tinha travado. Por quê? Excesso de demanda. Ninguém estava preparado para essa onda massiva de demanda. E eu vou explicar um pouco mais essa demanda já já. E isso está grandes desafios de logística, etc e tal. Eu falei que a gente saberia se fosse um problema do servidor. Por quê? A gente tem com a gente desde uma Marisa da vida, que está palestrando aqui, inclusive, até lojinhas pequenininhas que vendem bonequinho. Juro que não foi eu que comprei. Na verdade, foi para o meu sobrinho. Eu juro. Então, a gente tem desde os caras top até o long tail. Então, a gente vê essa demanda. A gente vê o tráfego. A gente vê os picos nos servidores. Então, isso é extremamente interessante. O que eu quero falar aqui é C. Mas C não de, sei lá, velocidade da luz ou só a classe C. Eu quero falar aqui, na verdade, de C ao cubo. Três vezes C. E eu vou explicar por quê. C, 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 C não é... Quem é mais velho aqui não é nada a ver com Mackenzie, não tem nada a ver com isso. Que bom, ninguém lembra dessa história. Que bom, só eu. Mas C, C, C... Porque C, para mim, primeiro, de nova classe média digital. Segundo, de coletivo. Terceiro, e do caso que eu vou contar hoje aqui, que é um caso extremamente interessante, que é compras coletivas do Corinthians. Quando o Decaprio contou essa história para a gente, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar essa história. Porque isso é duca. Assim, desculpa. Isso é massivo. Vocês têm ideia do que é você pegar uma torcida absolutamente descomunal, absolutamente fiel à marca. Aliás, aqui, quem enxerga um time de futebol como uma marca? Se não enxerga, deveria. Alguém já visitou a sede do Corinthians aqui? Cara, parece que você foi numa Nike Store, né? Aquela loja temática é impressionante. Então, você está falando de uma das maiores marcas do Brasil. Que tem um público absolutamente massivo, absolutamente fiel. E mais do que um público, o que eles perceberam? Que eles têm um ecossistema. A mesma mentalidade que eu coloquei para vocês há um pouco de tempo atrás. O que acontece? Esse Ofertas do Timão, que quem criou foi o Decaprio, ele é especializado em criar sites de compras coletivas. O que ele oferece? Uma oportunidade para quem vende, seja corintiano, muito provavelmente corintiano também, para vender para os próprios corintianos. O site acabou de lançar, eu posso mostrar um pouco uma coisa ou outra. O Decaprio está aqui, a gente pode conversar um pouco com ele. E o mais legal dessa história é que o Decaprio vai estar aqui o dia todo, a gente vai ter uma sala VIP à tarde. Quem quiser saber detalhe técnico, detalhe de custo, detalhe operacional, detalhe comercial, o Decaprio vai estar lá para contar essa história nos bastidores e nos detalhes. Eu acho legal, já já eu vou dar a palavra para ele. Eu vou comentar uma coisa curiosa. É a primeira vez que eu trabalho em uma empresa de infraestrutura, certo? Infraestrutura. Infraestrutura não é a questão mais glamourosa do mundo, porque só lembram de você, é que nem eletropaulo, a gente lembra do eletropaulo quando acaba a força. Mas infraestrutura tem algumas coisas que são fascinantes. A primeira delas é que a gente vê o tráfego acontecendo, a gente vê a demanda crescendo, a gente vê os problemas que isso gera. E uma coisa que está acontecendo hoje e que tem algumas implicações, inclusive até para a área técnica, é a seguinte. Com a ascensão da nova classe média digital, da classe C, o que acontece? Você tem um aumento massivo do tráfego. Muita gente acessando. Primeira questão. O tráfego aumenta violentamente. Segunda questão interessantíssima, que com as mídias sociais, a natureza do tráfego muda. O que acontece? O cara tweetou, alguma celebridade retweetou, aí vem todo mundo num tsunami de tráfego. Bum! Não sei se vocês já fizeram alguma ação aqui em social media. Quando dá certo, cara, é um Deus nos acuda. Como é que você se prepara para isso? Então, o que isso acaba impactando? Isso a gente pode até compartilhar um pouco, é um alerta para todos nós aqui. É o seguinte, em primeiro lugar, a infraestrutura passa a ser crítica. Você tem que ser capaz de segurar um tsunami de tráfego. Sei lá, de repente o Rafinha Bastos lá tweetou alguma coisa, blá 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 blá, uma porrada de gente. Cara, você tem que, sei lá o quê, estar numa nuvem, você tem que se preparar. A segunda questão que afeta muito quem faz web, eu não sei quem aqui é programadora, etc e tal, é que quem fazia web lá atrás estava acostumado com um certo cenário. Você fazia lá um sitezinho, uma basezinha, etc e tal. O cara não estava muito preparado para atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, o que a gente percebe hoje, que além dessa coisa massiva da classe C comprando, classe D comprando, representar uma demanda maior de infraestrutura, isso é um desafio até para quem programa. Porque muitas vezes o cara economiza no raio da programação e acaba tendo que gastar mais com infraestrutura porque a programação não aguenta o tráfego. Ou seja, na verdade são bons problemas. O que está acontecendo hoje com a história do e-commerce travou é o famoso bom problema. A gente resolve a vida inteira para o digital dar certo, para a classe média brasileira efetivamente ter poder de consumo. Isso está acontecendo. A questão é quem se preparou para isso. O que a gente percebe na posição que a gente está, que é uma posição, como eu falei, um pouco central, porque a gente pega o espectro inteiro, é assim, quem é mais parrudo, os rinocerontes ali, o cara já está indo para a cloud, já está pensando em soluções de alta performance. Por outro lado, isso é uma coisa extremamente interessante de comportamento da classe C. Vocês já viram o canal no YouTube do Data Popular? Entrem lá depois. youtube.com.br Não sei se vocês conhecem. É um instituto de pesquisa especializado em comportamento da classe média emergente. Acho que 50% do consumo está vindo desses caras. O que acontece com esses caras, em primeiro lugar? É a primeira geração de jovens que sabem mais do que os pais. O pai era cozinheiro, pintor, taxista, a mãe era diarista, etc. Primeira questão. Segundo, os caras enxergam o digital, eles enxergam a internet, não para fazer social media, não para ficar fazendo check-in no four square, não para ficar botando foto de balada. É uma chance dele gastar menos. Compra coletiva está aí para mostrar. É uma chance dele gastar menos. É uma chance dele se educar. Então, você começa a perceber que muito do discursinho que a gente vê por aí, social e Y, legal, você vai falar com 1% da nossa base ali que tem um smartphone. Como é que você fala com os outros milhões? Você começa a perceber que a pegada é um pouco diferente. E isso até para... Estou até me estendendo um pouco aqui mais do que devia, mas tem um desafio interessante que é quem está comprando hoje pela primeira vez é diferente. O cara não teve 10 anos para aprender o que é um drop-down menu, o que é um checkbox, o que é... É a primeira vez que ele compra. Como é que você gerencia a confiança desse cara? Como é que você gerencia até a curadoria? Porque muitas vezes o cara não sabe escolher. Para ele, Jean Paul Sartre, Paulo Coelho, dá na mesma. Como é que você ajuda esse cara que está caindo de paraquedas agora e que pode comprar pela primeira vez? Não é que ele compra Richards desde pequeno. Eles chegam no shopping, Richard, sei lá, qualquer outra loja, dá na mesma. Então até mesmo em termos de discurso, de conversação, de segurar pela mão, teste de usabilidade, etc. A gente está sendo obrigado a rever tudo isso. A gente acabou de lançar uma campanha agora para um produto nosso que é o Web Store e a pegada é a pegada de empreendedor Sebrae. É o cara que está começando a querer vender camiseta. Você tem que entrar na cabeça desse cara. Porque os outros já estão aí bem estabelecidos. Então eu estou colocando essas provocações para vocês. Vamos voltar aqui para o caso do Timão. Aqui são algumas das ofertas finalizadas. Tem um pouco... Tem de tudo aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. Daqui, deixa eu voltar. Uma caneca do Timão, galera corintiana. Aqui, o que eu tinha visto aqui? Foto e revelação, bares e lanchonetes. Está aqui como funciona. Então você pode entrar de duas maneiras. Você pode entrar para anunciar, você pode entrar para comprar. Ele está ligado ao... Observe isso, gente. Comunidade Esporte Clube Corinthians Paulista. O pessoal do Corinthians... Site oficial no Orkut. Vocês têm uma ideia de que números que a gente está falando aqui? Vocês têm uma ideia do tráfego que gera quando acontece uma vitória, quando acontece alguma coisa? É massivo. Você tem ideia de como esses caras respondem para a mídia social? Como esses caras respondem para qualquer ação que você faça? É absolutamente massivo. Eu pedi alguns números aqui. Entrou faz pouco tempo no ar, né? Quanto tempo entrou, Decaprio? Entrou faz 15 dias. Cadastrados, 800 mil. Que tal? Vocês querem 800 mil cadastrados em 20 dias? Que tal o número de visitas por dia? 82 mil. Visitas por mês? 2 milhões de visitas. Num site que tem 20 dias. Tá legal? Como eu falei para você, a gente é uma empresa que está há 13 anos no mercado. Os caras em 20 dias estão com uma visitação que está na mesma ordem de grandeza. Page views por mês, 10 milhões. Tempo médio no site, quase 4 minutos. Quem sabe o tempo médio de visitação no próprio site aí? Quanto é? Ah, pô, parabéns. Muito bem. Porque no geral é um e pouco, dois. Os caras estão navegando bastante. Visitantes novos, visitantes únicos, bom público, 86% masculino. Paciência. Aliás, eu me sinto muito engraçado. Eu tenho uma pequena heresia que eu tenho que contar para o Decaprio, até para o pessoal do Corinthians. Eu não entendo nada de futebol. Eu sou completamente neutro em futebol. Então é legal porque eu posso falar sem nenhum tipo de paixão. Nem para lá, nem para cá. Mas olha só mesmo a questão de idade. Acima de 40 anos, 23%. Então o que eles fizeram aqui? Que é uma história extremamente interessante. Tem fanpage no Facebook. Aqui tem social commerce nessa parada. Tem comunidade nessa parada. Tem a história de encarar um determinado universo como ecossistema. E aí tem uma série de desafios. Tudo bem que o Decaprio está acostumado a fazer site de compra coletivo. Mas na boa, como é que você dimensiona uma infraestrutura para um público desse tamanho? Isso é muito, muito curioso. Não é que ele criou uma comunidade do zero. Ele simplesmente pegou um universo que já tem um grau de vínculo com a marca fortíssimo. É difícil pensar num vínculo mais alto. E conseguiu transformar isso numa plataforma de negócios e está bombando. Eu gosto muito dessa história porque é popular. E aí tem uma coisa que é curiosa. A minha formação original, eu não vim da área de tecnologia, eu vim da área de comunicações. E eu lembro que os meus amigos que faziam cinema, quem também fazia TV na faculdade, ninguém queria fazer bolinha, chacrinha, ninguém quer fazer essas coisas. Todo mundo quer fazer castelo, ratimbum, quer fazer filme de arte. A gente que é brasileiro, a gente torce um pouco o nariz para tudo que é um pouco popular. Não, Orkut já morreu, Messenger já morreu. Não. A resposta é não. Quem aqui anuncia na página de logout do Orkut? Eu estava outro dia dando uma palestra e um cara falou Eu anuncio na página de logout do Orkut, é o meu índice mais alto de clique, ou seja lá do que for. Porque bomba. E por que bomba? Essa é uma questão curiosa. Vou colocar uma outra... A gente tem só cinco minutos aqui. Vou contar uma história muito rapidinha aqui. Esses números devem estar mudando. Alguns anos atrás, antes dessa reviravolta, mas isso aí deve valer um pouquinho, 50% do tráfego brasileiro vinha de lan house. Lan house. Então olha o cenário. Sábado à noite, a garotada tem que combinar a balada. Como é que a garotada combinava? Eles têm o celular Xing Ling MP12, que pega até extraterrestre, telepatia, frita, sanduíche, faz a barba e tal. Aí eles pegam lá o MP12 deles, trocam, eles não ligam um para os outros porque é tudo pré-pago. Eles mandam SMS para combinar que horas que eles se encontram no Messenger, que ainda tem 85% de penetração do mercado. Aí o que acontece? Cada um vai para a lan house mais próxima, se logam, entram no Messenger, combinam a parada toda, aí vão lá de buzum para a balada, na balada tiram foto com seus MP12 de 8 megapixels, aí é onde eles enfiam essa foto depois. No dia seguinte tem um pico de tráfego na lan house, para quê? Para a moçada descarregar as fotos no Orkut. Aí a questão é, imagina essa garotada toda que cresceu colocando a sua vida afetiva inteira no Orkut da vida. Se eu quiser migrar do Orkut para o Facebook, eu deixo baixando, tem lá net 8 gigas, deixo baixando, deixo subindo, 8 megas. Agora, cara, quem está numa dessa, o cara tem tanta mobilidade? Não. Então a gente acaba esquecendo que muitas vezes as próprias condições materiais e econômicas dessa audiência prendem num certo espaço que a gente pode estar torcendo o nariz. Orkut é importante? É. Messenger é importante? Para caramba. Quem aqui faz campanha, quem aqui mexe com, está querendo gerar tráfego, sabe que isso é verdadeiro. Eu vou, antes de encerrar aqui, eu queria aproveitar, a gente tem uns minutinhos, a gente tem uns minutinhos ainda, né querido? Eu estou vendo três minutos aí, é isso? Decapra, você tem, posso passar o microfone para o Decapra aqui? Eu vou fazer algumas perguntas para o Decapra aqui, tá bom? Se eu quiser também dividir lá o microfone. Carol? Microfone? Decapra? Ah, está aqui, é esse daqui? Pois não. Eu vou perguntar para eles um pouquinho, só para ele contar. Decapra, conta uma história, vai. Segura aí. Esse é o Decapra, se pudesse se apresentar para o pessoal. Prazer. Decapra, conta para a gente assim, como é que vocês chegaram em tanta gente, 800 mil pessoas, em tão pouco tempo? Vocês fizeram divulgação, vocês fizeram o quê? Deixa eu deixar claro, essa audiência é do site oficial do clube. Ah, do clube, ah, tá bom. Do site oficial do Corinthians. Ah, ufa, tá. Então, agora, veja bem, os nossos dois projetos, eles estão vinculados ao site oficial do clube. Tá bom. Então, a gente notou que nesses primeiros 20 dias de site, existe praticamente de 70% a 60% dessa audiência está vindo para o nosso projeto. Uau, uau. Então, isso é fascinante, porque hoje, na experiência que nós temos de criação de sites de vendas coletivas, né, a gente consegue criar ferramenta para o cliente e tudo, mas o grande problema é ele fazer esse site acontecer na web, é ele ter audiência. Você contou uma coisa, o Decap tinha comentado comigo que, assim, ele vive fazendo site de compra coletiva para os outros, mas a questão é, essa é uma máquina que não anda sozinha. No caso, como ele simplesmente grudou num ecossistema que é bastante, uma marca que é bastante vigorosa, um ecossistema que é bastante fiel, literalmente fiel, né, ele está conseguindo migrar esse pessoal muito rapidamente. Isso é extremamente interessante, porque deve abrir oportunidade, eu não sei se vocês têm acesso a outros tipos de audiência tão segmentada. É engraçado porque isso é segmentado para caramba, mas ao mesmo tempo é massivo, né? Isso é muito, muito, muito curioso. É segmentado e é massivo. Quem diria que, cara, isso é uma audiência bastante respeitável. Se você está conseguindo levar uma boa parcela desse pessoal para lá, parabéns. Eu vou passar para o Edson. Deixa eu só deixar claro uma coisa. Antes de mais nada, eu sou diretor lá no Corinthians também, sou sócio da Decario. Muito bem, parabéns. E o que acontece? A gente, a questão da vinda do Andrés para o Corinthians, o Corinthians era um clube que ele vivia arcaicamente os seus trabalhos de marketing, ou melhor, não existia marketing. E vindo, o Andrés trouxe uma pessoa que é um papa dentro do marketing, que é o Luiz Paulo Rosenberg. Ele acabou fazendo com que tudo isso acontecesse. Então, o Corinthians hoje é o sexto site mais visitado no mundo de esportes. Uou! É. Ele pede para a Real Madrid, para a Barcelona. Se você juntar todos os outros times paulistas, não dá metade da audiência do Corinthians. Então, hoje ele chega a picos de 180 mil visitas por dia. Uau! E a gente, vislumbrando isso, o Corinthians tem o seguinte, o site oficial do Corinthians, ele é um site onde você tem os patrocinadores oficiais. Então, você tem a hipermarca, que paga seus 80 milhões por temporada, a Nike, a Netshoes. E aí, a gente tinha uma carência de pequeno, médio e grande empresário corintiano, que gostaria de anunciar dentro do clube. E aí, nós criamos o corintians.com.br barra portal de negócios. Ou seja, é aquele site que você mostrou, onde nós temos todas as categorias, desde de gastronomia, calçados, automóveis. E aí, qualquer corintiano, pequeno, médio, porque a gente começa com anúncios pequenos e valores baixos. E chegamos a banner de primeira página, onde a Local Web está lá, onde o Hopi Hari está lá, onde várias pessoas estão lá. E eles têm essa mesma audiência e um trabalho do próprio Corinthians. E, dizendo isso, a gente acabou soltando também e criando o site de vendas coletivas. Foi um apelo do próprio corintiano. Olha, que legal. Sabe o que é legal dessa história? Porque a gente sempre pensa em esporte com aquelas mega marcas. Coisas milionárias. Mas o que ele está mostrando aqui é o long tail. E o que nós estamos convencidos lá no clube é que o Corinthians não é só um time de futebol. Ele é um clube. Então, hoje, a gente está desbravando. Ou seja, a gente é lógico, tem as torcidas que são loucas, que acabam brigando. Nós somos contra tudo isso aí. Mas o clube hoje está sendo administrado de uma forma como o clube. O futebol é uma das áreas do clube. Nós temos outras áreas. Hoje, por exemplo, eu estava de manhã no clube, todo o campeonato paulista brasileiro de natação é feito no clube. Porque o Corinthians é um dos maiores parques aquáticos da América Latina hoje. E todas as piscinas são aquecidas. Então, você pode ter o treinamento lá. E o campeonato, não é? Cara, maravilhoso. Outra coisa que também me chama muito a atenção aqui é, primeiro, de novo, esportes que a gente sempre associou com aqueles patrocínios milionários, de repente você começa a ver que pode estar abrindo oportunidades para pequenos empreendedores e eles estão respondendo. Ou seja, a hora que você chama, e aí, vamos lá, vamos empreender, vem aqui fazer com a gente. Eu duvido que há 10 anos atrás, se eu falasse que isso para vocês ia estar acontecendo, ninguém ia pensar. Olha, é o seguinte, um dos seis maiores sites é do Corinthians e esses caras estão querendo vender. Você fala, ah, isso era inimaginável. Então, eu acho que é esse tipo de case que eu gosto de achar. São cases que normalmente escapam um pouco do cenário da gente, porque a gente fica muito, muito, muito focado nos pôneis malditos, nos unicórnios. A gente esquece desse potencial brutal que a gente tem aqui no Brasil. A gente está vendo como a própria relação, olha que engraçado, o cara, o torcedor, ele está querendo se vincular ao clube, não só pela sua paixão, mas pela questão de negócios, é a gente empreendendo, é a gente querendo ganhar dinheiro, é a gente querendo vender. Esse é um retrato do Brasil que eu prezo para caramba. Toda vez que alguém fala para mim, olha, geração índice, eu falei, cara, viaje mais. Você está viajando pouco. Os casos mais legais que a gente tem, a gente tem um monte para contar aqui. De parceiros de lugares pequenos, de gente que tem ideia de software como serviço, casos que são muito bacanas e saem um pouco da zona de conforto que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, meus caras. Hoje à tarde o Decaprio vai estar lá contando detalhes técnicos, comerciais, quem quiser entender melhor o desafio que é segurar esse tranco, porque o tranco é parrudo, é uma porrada, o Decaprio vai estar aqui. Meus caros, agradeço muito a atenção, agora estamos abertos a perguntas. Obrigado. Alguém tem uma pergunta para o René sobre esse assunto, esse tema, essa ideia de democratização? Não, eu tenho uma. Uhul! Anda. Você tem uma? Então começa você primeiro. Deixa eu dar um microfone para ela aqui. É, o microfone está com o Decaprio. Ela está ali. Esse caso de formiga que você contou. Ah, é sensacional. Termina ele, como é que eles resolveram os problemas deles? Vocês podem contar a história de formiga? Muito legal. Eu vou contar uma verdade interessantíssima. Eu até vou contar uma outra história parecida, muito rápida também. É a GV8, que é uma empresa que fica numa cidade perto de Bauru, chamada Santa Cruz, alguma coisa. Eu sempre esqueço. Santa Cruz do Hega, de alguma coisa. E aí o que acontece? Esses caras são uma agência digital, eles estão com uns 500 ou 600 clientes no Brasil, estando em Santa Cruz. Aí eu perguntei, como assim, cara, Paulo? Não, a gente atende 10 estados, estamos fazendo parcerias em Miami, a Câmara Americana de Comércio está levando a gente para os Estados Unidos. Eu falei, como assim? Ele fala, cara, sabe o que eu faço? Eu faço o bom, bonito e barato. Ele atende a padaria, a loja do comerciante local, o site por algumas centenas de reais, que já o WordPress já funciona em mobile. Está bombando. O que é isso? Cauda longa. Formiga também, a menina veio falar com a gente, a formiga é papai, mamãe e filhinho, são três, é uma empresa familiar. Eles não dão conta da demanda. O problema que eles têm, inclusive, é que eles não conseguem achar a gente capacitada para dar conta. Em formiga, que deve ser relativamente pequeno, eles estão também centenas de clientes no Brasil inteiro, eles vendem site em três cheques de 200 reais, alguma coisa assim. É uma coisa realmente acessível, mas eles já têm até um programa de afiliados, de gente que está revendendo o trabalho dos caras de formiga no Brasil inteiro. Tem site de e-commerce, tem gente vendendo joias em formiga. Então, assim, é, de novo, cara, tem gente que não está dando conta da demanda num Brasil que a gente praticamente não conhece. Eu vou contar para vocês que o desafio é tão grande, para quem acha que isso é mole, ah, legal, vamos falar com esses caras. Você tem que aprender a conversar com essa outra audiência. Não adianta a gente falar jargão em marketing, vai passar aqui. Não adianta falar termo em inglês, vai passar aqui. Não adianta perguntar quem tem iPhone, vai passar aqui. O drama dos caras é outro. Isso é muito, muito, muito legal tentar entender como é que a gente fala com essa audiência. Para mim é um desafio e eu adoro essa história toda. Inclusive porque, e aqui fica a dica, eu não sei exatamente qual era o negócio de vocês, quem está empreendendo hoje no Brasil, às vezes o cara tem um background técnico, né? Está vendo? Até posso falar background, São Paulo é legal. O cara tem uma história técnica, o cara não entende nada de marketing, ele não entende nada de comunicação, ele não entende nada de negócios. Isso reforça o meu papel, porque um dos meus papéis na própria Local Web é, já que eu quero fazer esse ecossistema crescer, eu tenho que ajudar esses caras a vender melhor. Porque não necessariamente esses caras sabem crescer. Eles estão crescendo tão rápido que eles não dão conta. É isso que está acontecendo. Esse é o caso de Formiga. A minha questão é exatamente essa. A gente sabe que, todo mundo que está aqui é logístico, sabe que não é simplesmente colocar um site no ar, um produto na foto, um carrinho de compra, né? Na verdade você tem que saber que é um trabalho de empreendedorismo e de muito estudo. Nicho, nicho, nicho. A questão que eu ia colocar aí, assim, até onde vocês da Local Web estão com esse esforço de... A gente diz que é o maior nicho do mundo, né? Você fala, eu vou falar em nicho, futebol. Você fala, é um nicho com não sei quantos bilhões de pessoas, né? Muito legal. É. Enfim, então era exatamente isso. Quer dizer, tudo isso aqui acontece, mas se você não vier por trás ainda, parar para pensar um pouquinho, inteligência do negócio, enfim. Estudar, encarar o negócio como um plano de negócio efetivo, ninguém vai mais para frente. É. Desculpa o Brasil, por favor. Aqui tem mais uma pergunta para o René ou não? Então, René, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.